Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua gocada Eu sei que tu tá querendo eu vou entrar na brincadeira De quarto na tua cama é só vá pra noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta 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 Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morrão só pra foder comigo Bora, luta do lado, piquei devolvido Soca, soca na buceta de Soca, soca na buceta de Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões O rei dos paredões Fode, 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 fode Na tua pirocadora Vou chacoalhar minha chata na tua pirocadura Fode, 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 fode na tua pirocadura É a Nigga no Beat, tá vida O teto todo espelhado, já indica sacanagem, a hidroquente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chotar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chotar Vem me fodendo gostosinho, dando tapa na minha mão Eu vou olhando pra essa cara com cara de que sou sua Vai, vai, me machuca, vai, me machuca, me machuca Vai, me machuca, me machuca, vai, me machuca, vai, me machuca Vai, me machuca, vai, me machuca, me machuca Vai, me machuca, me machuca, vai, me machuca, me machuca Tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de chotar Vem me fodendo gostosinho, dando tapa na minha mão Eu vou olhando pra essa cara com cara de que sou sua Vai, me machuca, vai, me machuca, me machuca Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Essas horas da noite Fica de quatro e vem fazendo a pose Essas horas da noite, tu vai tomar sim Essas horas da noite, fica de quadrilho fazendo a música Essas horas da noite Essas horas da noite Vou no chão, fico de quatro Você para e rebolar Tá arritmado esse tambor, bitch me Tá arritmado esse tambor Ó o revés Tá arritmado esse tambor, bitch me Tá arritmado esse tambor, esse tambor, esse tambor Hoje eu vou, hoje eu vou pro hotel Tô com 70 reais Vou de vizinha, rodizinho e coitinha Atrás da garuba, tem uma puta lá atrás Hoje eu vou, hoje eu vou pro hotel Tô com 70 reais Vou de vizinha, rodizinho e coitinha Atrás da garuba, tem uma puta lá Vem batiguinha, molhadinha, molhadinha Vem xeranguinha, vem xeranguinha Vem xeranguinha, vem xeranguinha Vem batiguinha, molhadinha, molhadinha Vem xeranguinha, vem xeranguinha Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Me faz de bolar de sinuca E me taco, taco Doito, oito na teta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, um vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bolar de sinuca E me taco, taco, taco Costurado, bigode fino Só paga a capa de duzentos Costurado, bigode fino Só paga a capa de duzentos Quando ele pega, puxa meu cabelo Vai tapar na puta e joga na teta Ai, caralho Nota dez pra você Cabelinho meu marrento Esse é, esse é meu marrento Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Eu sei nisso, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Meu, eu vou ficar de pato Ai, caralho, fico de cabelo Meu, eu vou ficar de pato Ai, caralho, fico de cabelo Caravi, caravi, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Diz em G, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Joga, joga, você tá por cima da vara Vem pra escolinha do cabelo Tchau, tchau Tchau, tchau